O Nossos Momentos de Amor Foram tão bonitos Foram sublimes demais pra gente esquecer Às vezes paro pra pensar e não acredito Que um amor igual ao nosso viesse a morrer Onde você estiver e com quem estiver Nas horas mais lindas o amor vai lembrar-se de mim Porque na realidade o amor na intimidade A gente nunca esquece assim Não adianta mais viver a sonhar Se o nosso amor tão sublime morreu Pode trilhar sua escada Que eu sigo ao rumo do nada Seja feliz e amada Adeus Onde você estiver e com quem estiver Nas horas mais lindas o amor vai lembrar-se de mim Porque na realidade o amor na intimidade A gente nunca esquece assim Não adianta mais viver a sonhar Não adianta mais viver a sonhar Se o nosso amor tão sublime morreu Pode trilhar sua escada Pode trilhar sua escada Que eu sigo ao rumo do nada Seja feliz, minha amada Adeus Que eu sigo ao rumo do nada Foi boi boi goiadeiro Só resta recordação Ter uma era passada Igual uma tira de luto Com asfalto cobriu a estrada Governante ficou mudo É uma relíquia guardada Boiadeiro, boi, boiada Boiada, boi, boiadeiro Ficaram no esquecimento Velhos peões e estradeiros Até as tropas de burros Também desapareceram Já não se ouve o latido Deu um cachorro campeiro Boiada, boi, boiadeiro Boiadeiro, boi, boiada Recordo o tempo de pouso O pó vermelho da estrada Lembro do gado reunido A lua cheia e prateada E os coreangos cantando A noite lá na baixada Boiadeiro, boi, boiada Boiada, boi, boiadeiro Andaram juntos na estrada Boa, boiada, boiada Boa, batais e o ponteiro Também a velha cangalha A broaca e o carqueiro Retratam bem o passado Deu um povo forte ao danneiro De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá cantando No Jequitibá Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter-te deixado Esta nova vida Aqui da cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas esta morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mato Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos Passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquela festança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contrariado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O nhambu piando No escurecer A lua prateada Clareando a estrada A relva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Com a marvada pinga Que eu me atrapalho Eu entro na venda E já dou meu taio Pego no copo E dali não saio Ali mesmo eu bebo Ali mesmo eu caio Só pra carregar Que eu dou trabalho Foi lá Venho da cidade Já venho cantando Trago um garrafão Que venho chupando Venho pros caminhos Venho trupecando Chifrando os barrancos Venho cambetando E no lugar que eu caio Já fico roncando Oi lá O marido me disse Ele me falou Lá e guê de bebê Peço por favor Prosa de homem Nunca dei valor Bebo com o sol quente Pra esfriar o calor E bebo de noite É pra fazer sua dor Oi lá Cada vez que eu caio Caio diferente Me aço pra trás E caio pra frente Caio devagar Caio de repente Vou de corrupio Vou diretamente Mas cê muda e pinga Eu caio contente Oi lá Pego o garrafão E já balanceio Que é pra morder De ver se tá mesmo cheio Não bebo de vez Porque acho feio No primeiro golpe Chego em ter no meio No segundo trago É que eu desvazeio Oi lá Eu bebo da pinga Porque gosto dela Eu bebo da branca Bebo da amarela Bebo nos copos Bebo na tigela E bebo temperada Com cravo e canela Seja qualquer tempo Vai pinga na guela Oi lá Ei marvada pinga Eu fui numa festa E no rio tchetei Eu lá fui chegando No amanhecer Já me deram pinga Pra mim beber Já me deram pinga Pinga pra mim beber Tava sem ferver Eu bebi demais E fiquei mamada Eu caí no chão E fiquei deitada Ai eu fui pra casa De braço dado Ai de braço dado É com dois soldados Ai muito obrigado Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas vistas Se escureceram E o final da corrida Chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou Minha estrada E o cansaço Me dominou Minhas vistas Se escureceram E o final Desta vida Chegou Minha estrada 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 Por que voltei, vocês vão saber agora Por que voltei, se sorrindo eu fui embora Por que voltei, se deixei eu par de esporas E meu cavalo esqueci do canto afora Voltei trazendo no peito a dor da saudade E o velho Pinho, meu amigo de verdade Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas Nas velhas rodas, com vocês companheiradas Há muito tempo, vocês devem estar lembrados Por um amor, eu partia enfeitiçado Um boiadeiro, que jamais foi dominado Por esta ingrata, acabou sendo enganado Voltei pra pôr minha bota em poeirada Ouvir o carro anunciando a madrugada Quero abraçar o meu cachorro Oh, campeiro Ouvir ao longe O berro do pantaneiro Se estou chorando, com franqueza é queridinho Não é por ela, ao passado já não lido Igual o ave que retorna ao rinho antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas Quem não ouviu um berrante ensurdido Não viu a lua repulsado Pai cheiro Não sabe amigo Quanto é bom ser boiadeiro Não viu a lua repulsado Pai cheiro Não sabe amigo Quanto é bom ser boiadeiro É noite o carro está rugindo Tô parecendo fera Voando baixo pela pista da Via Ianguera Já estou vendo ao longe a linda e doce ribeirão Toda iluminada, feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz na estrada os perneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Em Tumbiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu vou ver Ei, Goiânia Avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei Esses olhos reluzentes que eu busco agora Se me chamam com desejo pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo e está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria E eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu vou ver Ei, Goiânia Avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu vou ver Ei, Goiânia Avise aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu vou ver Ei, Goiânia No lindo mês de janei No princípio dia seis Eu mais o meu companheiro Arriem os nossos pedreiros Viajamos quase o dia inteiro Pra chegar lá nos meneios Na casa de um fazendeiro Que um convite nos fez Aí para uma festa de rei Nós chegamos nessa casa Já bem depois do meio-dia O sol quente como brasa Suou no rosto de si De longe a gente escutava Uma linda cantoria Os instrumentos tocavam Ai, uma caixa batia Eu vi que era uma folia Era uma folia de reis Estavam cantando pro festeiro E uma torta que eles fez lá no meio do terreiro Logo na minha chegada Já vi dois olhos mordeiro Vem me receber na entrada Era com um jeitinho interesseiro Era filha do festeiro Logo o terço foi rezado Na entrega da folia Depois teve a jantarada E depois a dançarina E a moça sempre ao meu lado Demonstrando alegria Me fazendo tanto agrado E com tanta cortesia Ela chamava Ana Maria Na hora da despedida Com pena dela eu fiquei Foi preciso lhe agradar Pra ela então falei Hoje eu preciso ir embora Mais breve eu voltarei Perguntou o dia, a hora Tudo isso eu tratei Mas não sei se cumprirei Música 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 Quem diria Que ele fizesse um dia o meu coração sofrer tanta dor? Quem diria que ele fosse deixar-me, fosse procurar um novo amor? Agora não sei o que faço, estou incerta em meu caminho, sofrendo neste abandono, neste tormento, tão sozinha a chorar. Música 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 Estou sonrada de novo, vou gritar ao mundo, prá que todos saibam o quanto eu te amo. Música Estou chonada de novo, quando eu te conheci meu coração pulsou e eu saí cantando Estou chonada de novo, você com seu carinho e seu amor profundo fez-me apaixonar Você é o homem amado, minha paz perdida, parte de minha alma, coração e vida, era o que faltava pra me completar Você é o homem amado, minha paz perdida, parte de minha alma, coração e vida, era o que faltava pra me completar Estou chonada de novo Estou chonada de novo Estou chonada de novo Estou chonada de novo Meu coração tá pisado, como a flor que murcha e cai Pisado pelo desprezo, do amor quando desfai Vejando a triste lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Com o amor nascer sozinho, não é preciso pra entrar A paixão nascer sozinho, não é preciso pra entrar A paixão nascer no peito Farsida de novo Você nascer sozinho, não é preciso pra entrar Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Eu tenho meu canarinho Canário por padecer Canário por padecer Na saudade da floresta Eu tenho saudade de você Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você É triste a saudade longe de você Deu amor a recompensa e o remédio é o caracão Esta noite vou sair sem destino de chegada Procurar até achar notícias da minha amada Que partiu e me deixou sem lhe dar explicação Quero encontrá-la depressa pra acalmar Meu coração é saudade Meu coração é saudade Meu coração é saudade Meu amor é recompensa e o remédio é o caracão Meu amor é recompensa e o remédio é o caracão Meu coração é saudade Meu coração é saudade Meu coração é saudade Meu amor é recompensa e o remédio é o caracão Se acaso não encontrá-la Já posso prever meu fim Pois viver sem teu amor Nada tem graça pra mim Meu coração tá doendo Doendo de fazer dó Nesta casa eu não aguento Nesta casa eu não aguento nem mais Meu coração é saudade Meu amor é recompensa e o remédio é o caracão Meu amor é recompensa e o remédio é o caracão Moreto Eu não te amo O real estar está tendendo Entrevista Meu amor é rebogo